. 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 Não, não é? Ele vai derrubar para ir a rar pararäumar e ir ao arrastar. Eu vou dar a rar para chegar. Isso é 10 horas. Eu vou dar uma vez que estou começando. Eu vou dar uma vez que estou começando. Eu vou dar uma vez que estou começando. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? É isso. 1,700 km 1,700 km 1,700 km 1,700 km Então, vamos lá, vamos lá.